Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, estudei muito, 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 muito tanto o São Paulo do Fernando Diniz, que foi muito bem naquele Campeonato Brasileiro de 2020, um time que fez uma campanha até surpreendente, muitos jogadores da base, alguns jogadores que, pô, conseguiram bater um nível muito alto, como o Brenner, o Gabriel Sara, o Igor Gomes estava naquele time, quanto esse Fluminense, onde o Diniz fica de 2022 a 2024, para trazer algumas percepções para vocês. E a pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo, de 2018 até 2024 são seis anos. Dá para esperar algo diferente do que o torcedor do Atlético viu naquela primeira passagem? Porque, para muitos, foi uma primeira passagem traumática de um time extremamente pouco competitivo, que acabou se tornando campeão da Copa Sul-Americana e abrindo a fase mais vencedora da história do clube. Mas com o Fernando Diniz, era um time frágil, era um time que estava na zona de rebaixamento e ficou muito marcado também pelo fato do Petralha não querer demitir o Fernando Diniz de jeito nenhum. Então, ficou ainda mais exponencializado o fato do Diniz não ter conseguido fazer um bom trabalho no Atlético. Mas, desde então, dá para dizer que é um dos treinadores mais vencedores que a gente teve no futebol brasileiro. Essa campanha de expressão no São Paulo teve título de Recopa, título de Libertadores, título Carioca pelo Fluminense e um futebol que, em muitos momentos, foi algo bem diferente do que a gente estava acostumado a ver no futebol brasileiro, tanto em questão de ser um futebol agradável quanto em questão de ser um futebol inovador, né? Um futebol que a gente via apenas o Fluminense ou apenas o São Paulo praticar no futebol brasileiro com algumas características bem peculiares, podemos dizer assim. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, que é muito importante, convidar você a fazer parte do grupo de membros e convidar você também a ir lá no site da KTO.com, a melhor casa de apostas do Brasil, com as melhores odds, com os melhores mercados. Usando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus para estar lá usando da maneira que você preferir na KTO. A KTO, além de apostas esportivas, tem também ali outros jogos para você se divertir, sempre com responsabilidade. É muito importante, então vai lá na KTO, pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code e vambora, porque está rolando muita coisa, né? Está rolando a Eurocopa, está rolando a Copa América, daqui a pouco vai ter a Olimpíada e com certeza vai ter a cobertura da KTO. Então, um ano muito legal nesse lado esportivo e a KTO está acompanhando tudo, óbvio, além de todos os jogos do Atlético, em todas as competições. Vamos tentar entender primeiro a ideia do Fernando Diniz, né? Porque eu vejo muita gente falando, ah, o tic-tac do Diniz. Gente, é completamente o oposto. O tic-tac é a base do jogo posicional do Pepe Guardiola, que é basicamente os jogadores, eles, não vou falar, têm uma posição marcada, mas os jogadores, eles geram vantagem a partir do seu posicionamento para tentar ter o máximo a bola, para tentar gerar vantagem e a partir daí envolver o adversário. Não é todo time que tenta ter a bola que é um time de tic-tac. O jogo característico do Fernando Diniz se chama jogo funcional, que é basicamente os jogadores se aglomerando numa zona do campo para tentar ir ganhando o campo com passes de ruptura e, a partir disso, chegar numa zona de finalização. Vou explicar com palavras mais simples. Você vai ver a bola saindo do Bento para o Thiago Heleno. O Thiago Heleno vai procurar não um passe de ruptura de primeira para tentar achar um volante. O Thiago Heleno talvez vá procurar um Leogodói do lado dele, talvez vá procurar um esquível do outro lado da defesa. Para quê? A intenção do Fernando Diniz é atrair a marcação do time adversário. Atraindo a marcação do time adversário, você quebra a primeira linha. Então, essa bola sai de uma primeira zona de construção e vai para uma segunda, que é a zona dos volantes. Os volantes vão pegar essa bola, vão girar, vão trabalhar a bola. Os laterais vêm por dentro para gerar superioridade na zona da bola sempre. E, a partir daí, quebrar a bola de novo para chegar nos meias. Quebrar a linha de novo para chegar numa zona mais avançada. Chegando nos meias, o que acontece? Os meias trabalham a bola, giram para um lado, giram para o outro. Se aproxima o maior bloco possível de jogadores. E, novamente, acelera. Aí, quando acelera, a bola chega no último terço, só num ponta. O jogo do Diniz depende muito de pontas agudos, muito de pontas de velocidade, de explosão. Para esse ponta, ou buscar uma jogada de linha de fundo, tentando achar o centroavante. Ou, esse ponta, tentar uma jogada individual para definir a jogada. Então, é um jogo que você vai ganhando campo. É um jogo que você vai tentando atrair o adversário para quebrar a linha. Atrair o adversário para quebrar a linha. Atrair o adversário para quebrar a linha. Não deixe de ser um jogo com uma característica bem próxima do jogo reativo que o Atlético faz. Porque, qual é o jogo que o Atlético faz? O Atlético rouba a bola, acelera. Rouba a bola, acelera. Rouba a bola, acelera. E, o que o Diniz vem fazendo? Toca a bola, acelera. Toca a bola, acelera. Tem ali alguma semelhança. Ah, Thiago, mas o Atlético tem time para fazer esse jogo? Eu acho que tem. Se você for parar para pensar numa primeira linha defensiva, eu acho que a gente pode construir uma linha só com bons passadores. O Léo Godoy, para mim, é um jogador tanto para ter arrasto, ou seja, a partir do momento que ele for pressionado, ele carrega a bola e ganha campo a partir disso. O Esquivel também acho que tem total condição de fazer. Acho que os dois também são bons passadores para romper essa bola. E acho que Thiago Heleno e Matheus Gamarra também são bons zagueiros. Tanto para um passe mais curto, buscando esse ponta de agressividade e atacar as costas da defesa adversária. Tanto um passe mais curto quanto um passe mais longo. Então, acho que a linha defensiva do Atlético está preparada para tentar aquela saída de bola que o Fernando Diniz tanto insiste. Por que eu falo para tentar? Porque é muito difícil você bater o martelo e falar Ah, o Atlético vai conseguir fazer a saída de bola. É uma das maiores loucuras que existe no futebol brasileiro. Disparado, gente. Uma das maiores dúvidas que eu tenho se eu apoio ou não a contratação do Diniz é a saída de bola. É algo que eu, inclusive, acho que deveria ser 100% revisto. Eu acho que traz muito mais uma imagem negativa, apesar do Fluminense e do São Paulo ter conseguido fazer muitos gols a partir dessa saída de bola. Eu acho que se você optar por uma saída de bola mais simples lembrando que, por exemplo, o Fluminense ficou muito marcado pelo André e o Atlético tem o Fernandinho para fazer essa função para ser esse camisa 5 que pega a bola e conduz o time Cara, eu acho que seu jogo corre muito menos riscos e assim, você ainda continua tendo uma estrutura porque o modelo de jogo do Fernando Diniz é um modelo que o Fernando Diniz é muito fiel é um modelo que o Fernando Diniz é muito... assim, ele não vai abrir mão do modelo dele, sabe? Então, assim, acho que algumas adaptações podem ser feitas e acho que, principalmente nesse trabalho do Fluminense algumas adaptações foram feitas. Por exemplo, os laterais jogando por dentro, jogando por fora pontas no mesmo lado do campo e, em algum momento, John Wares e Keno no mesmo lado do campo, sabe? Mas aí, voltando a bola chega nos volantes um jogador que eu acho que vai sentir total dificuldade é o Eric, tá? Um jogador que eu acho que vai sentir total dificuldade para esse jogo dinâmico, esse jogo de toques rápidos é o Eric mas o Eric, ele pode fazer uma função muito parecida com o do Nonato o Nonato foi um jogador que assumiu a camisa 8 do Fluminense em 2022 era um jogador que tinha até alguma dinâmica mas era um jogador que ficou muito mais marcado por pisar na área eu não duvido se, realmente, o Fernando Diniz foi contratado que a gente tenha uma dupla de volantes de Christian e Fernandinho que seria uma dupla de menos pegada mas uma dupla de mais dinâmica uma dupla de mais retenção de bola que você poderia ter essa movimentação do Christian pisando na bola, finalizando e você pode ter o Fernandinho sendo essa peça central do seu jogo porque o Fernandinho é tanto esse cara para quebrar a linha para a bola longa para manter a posse para fazer o jogo girar ou seja, o Fluminense é um time que não tem vergonha de dar a bola para trás para o André para o André reconstruir acho que o Fernandinho com total capacidade de fazer esse jogo aí você tem nos volantes jogadores capazes de fazer essa função aí você vai um pouquinho mais para frente você pode ter um Bruno Zappelli ali nas entrelinhas numa função muito específica que é receber essa bola acelerar para os pontos receber essa bola acelerar para o centroavante algo que eu acho que o Bruno Zappelli mesmo você estando numa fase que estão odiando o Zappelli e ele acaba fazendo muito bem ah, Thiago o Bruno Zappelli vai ser o nosso ganso de alguma maneira sim eu acho que isso se assemelha tanto em questão de característica quanto na função no dentro de campo eu acho que o Bruno Zappelli por exemplo pela primeira vez ele vai ter menos a necessidade de pisar na área menos a necessidade de ser um Terence e um técnico que eu acho que vai respeitar e vai conseguir usufruir vai conseguir desfrutar uma das características do próprio Bruno Zappelli que é outro jogador com capacidade de quebrar linha ou seja, você já passou da primeira camada que são os zagueiros o goleiro naturalmente vai para o jogo e eu acho que o Léo tem boa capacidade de sair jogando para gerar superioridade numérica então a primeira linha com os bons passadores você tem um Fernandinho e um Christian podendo ser do sua dupla de volantes bons passadores você tem o Zappelli com a camisa 10 bons passadores isso tudo para chegar mais à frente chegar em Cuede de Canobbio no próprio Maestriani e acelerar jogo e fazer esse jogo de ganhar do campo é um jogo de se aglomerar numa zona da bola tem momento que o time do Diniz cara, se junta 10 jogadores ali ficam tocando tocando, tocando, tocando para envolver o adversário mas sempre com a intenção de quebrar linha o toque do jogo do Fernando Diniz ele não é o fim ele é o caminho para você ir avançando 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 é aquilo é muito mais fácil construir com a bola no meu pé do que construir com a bola no seu pé é da forma que o Diniz acredita a gente vê por exemplo o técnico Cuca indo para um lado de um jogo muito mais reativo indo para um lado de um jogo muito mais agressivo no sentido de pressionar, roubar, acelerar o Diniz é tocar acelerar tocar, acelerar a questão é que é tocar, tocar, tocar tocar, acelerar então assim eu vejo um jogo possível eu vejo um jogo de grandes riscos mas eu também vejo um jogo que a ideia de jogo do Fernando Diniz assim como foi no Fluminense e quase foi no São Paulo é um jogo de grandes riscos repito mas é um jogo que também pode te dar uma recompensa muito grande vai muito de o cenário aderir ao Dinizismo o que me preocupa de certa forma porque a torcida já chega com uma certa resistência para ele mas se ele consegue fechar o vestiário como ele fechou no Fluminense para que os jogadores comprem a ideia dele e que os jogadores de alguma maneira entendam o mais rápido possível a ideia dele cara é o melhor dos mundos é o melhor dos mundos mas volto a dizer o Atlético faz uma aposta muito arriscada o Atlético faz uma aposta extremamente arriscada vamos ver vamos ver se as coisas saem mas assim o modelo de jogo é basicamente esse a intenção é basicamente essa não sabe eu estou vendo muita gente falar os bons passadores do elenco vão se dar bem Fernandinho Cristian Zappelli vão mas os jogadores já atacam o espaço os jogadores mais agudos os jogadores que vão provocar essa ruptura no último terço eu acho que eles vão ter um espaço melhor ainda acho que o Fernando Diniz vai adorar ter Canobi e Coelho e digo mais acho que o Fernando Diniz adoraria ter Canobi e Coelho nesse trabalho atual agora do Fluminense adoraria valeu pessoal estamos juntos é nós forte abraço tchau tchau